Bom, a base é para fazer o triângulo de nove esferas. Logicamente, vamos pegar aqui as nove esferas. Vamos fazer uma bolinha. Junta uma na outra. Aí você aperta as duas das extremidades, conserva ela apertada e sobe essas outras duas até grudar. Ficou aí um triângulo perfeito com nove esferas. Bom, como vimos anteriormente, nós fizemos uma figura plana. Agora nós vamos montar aqui com essas mesmas peças para fazer uma figura sólida.